Aqui dou graças a Deus, aqui me sinto daqui Ovelha eu sou deste aprisco, onde eu amo servir Aqui trabalho as duas asas, ciência e religião Aqui me sinto em minha casa, aqui pulsa meu coração Aqui é para tantas almas, resgate e desobsessão Tratando adormecidos traumas, compasses e auto perdão Meu singelo templo, de elevação moral do pensamento Marioso ninho, o lar dos seguidores do caminho Casa que eu chamo de minha, minha casa do caminho Das ovelhas transviadas, recambiadas ao ninho Do Cristo Consolador, para o alívio dos aflitos Do Espírito Verdade, que em João 14 está escrito Aqui não volto ao começo, porém começo um novo fim Aqui sou causa e efeito, bem feitores por mim Aqui é a casa de minha alma, a porta estreita que me acolhe O lar da minha redenção, que é sempre o coração que escolhe Aqui é para tantas almas, resgate e desobsessão Tratando adormecidos traumas, compasses e auto perdão Meu singelo templo, de elevação moral do pensamento Marioso ninho, o lar dos seguidores do caminho Casa que eu chamo de minha, minha casa do caminho Das ovelhas transviadas, recambiadas ao ninho Do Cristo Consolador, para o alívio dos aflitos Do Espírito Verdade, que em João 14 está escrito Fundados alicerces no plano espiritual Falange do Senhor, assume o posto E comanda a oficina do amor Matéria-prima da doutrina divinal Da doutrina divinal Da doutrina divinal Casa que eu chamo de minha Minha casa do caminho Minha casa do caminho Das ovelhas transviadas Recambiadas ao ninho Do Cristo Consolador Para o alívio dos aflitos Do Espírito Verdade, que em João 14 está escrito Casa que eu chamo de minha Minha casa do caminho Minha casa do caminho Minha casa do caminho Minha casa do caminho Das ovelhas transviadas Recambiadas ao ninho Do Cristo Consolador Para o alívio dos aflitos Do Espírito Verdade Que em João 14 está escrito Do Cristo Consolador Para o alívio dos aflitos Do Espírito Verdade Que em João 14 está escrito